Videoferia na Calheta de São Jorge com o telemóvel 965-832-373 Videoferia, disponibilidade, qualidade e produtivo original. Boa noite. Em primeiro lugar agradecer a todos, pedi desde já desculpa para algum atraso mas graças a Deus que ultrapassou as nossas expectativas e tivemos mais gente que aquela com quem estávamos a contar e tudo isso também atrasou um bocadinho de serviço de qualquer forma agradeço também a compreensão que tiveram porque este pagado desperdiçante é muito importante tudo o que a gente consiga engariar para ajudar com a obra. Conforme se dizia no panfleto que foi distribuído fez-se a obra com muito esforço e agora temos de trabalhar também para pagar trabalhou-se para fazer agora é preciso trabalhar para pagar. Queria também agradecer a toda a gente que colaborou com a organização quer com trabalho, quer com produtos, quer com dinheiro de uma forma também muito particular ao António Isidro, à Marisa e ao Sr. António por estarem aqui connosco e terem contribuído para enriquecer este cenário de uma forma extraordinária. Aliás, sem a presença deles não estaríamos aqui. Eu gostava antes de terminar chamar as cozinheiras porque foi as pessoas que mais se aplicaram e acho que não o vi ninguém, o livro de reclamações estava em branco portanto eu penso que devem ter feito um bom trabalho eu ainda não tive o oportunidade de experimentar. Chamava então as cozinheiras A freguesia, este ano comemora 126 anos temos associado, associámos no sábado passado também a comemoração ao encerramento do concurso Cultura ao Quadrado e hoje também continuando a comemoração quisermos associar e promover estes momentos porque a freguesia também precisa a gente conviver é muito salutar e juntar-nos aqui torna-se muito importante. Eu gostaria... Aplausos Aplausos Eu queria também aproveitar este momento que estão aqui reunidas para a gente cantar os parabéns a uma das cozinheiras A Helena, eu vou pedir à Mónica que vos conduza Parabéns a você Nossa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é dia de festa Cantam as nossas almas Para a menina Helena Uma salva de pão Aplausos Sr. Presidente da Irmandade pela excelência da obra que foi aqui feita Eu vou pedir à Mónica, se faz favor que entregue o diploma ao Sr. Presidente Eu vou só ler, não tem nada de especial A Junta da Freguesia de Santo Antão no âmbito do ano comemorativo de 126 anos distingue os corpos gerentes da Irmandade do Império do Divino Espírito Santo de Santo Antão com um voto de mérito pela excelência da obra realizada na sua sede Santo Antão, 13 de junho de 2015 Gostaríamos também de agradecer as pessoas que permitiram que esta noite fosse especial O David, como tesoureiro da Junta da Freguesia vai entregar à Dona Marisa Teixeira É só um agradecimento na forma de um diploma Eu pedi à Mónica que entregasse ao Sr. António Enes também o diploma de agradecimento E ao António Enes também o nosso diploma de agradecimento Eu já estou a ser longo, mas gostava também de deixar um desafio um desafio que é importante para a Terra E o facto de estarmos hoje aqui todos reunidos mostra que nos interessamos com as coisas e que viemos ajudar a Casa da Irmandade do Divino Espírito Santo Sobre estar com António Enes e com o seu grupo mas tenho que dizer uma coisa Não vou estar com grandes apresentações Nós fizemos uma pequena biografia que foi entregue mas não posso deixar de dizer isto O gosto pela Terra Natal e a presença das suas origens de Ilhéu alimentam a paixão de quem está longe mas que na realidade nunca partiu como atestam as suas palavras É no regresso à Ilha do Dragão adormecido que me sinto realmente em casa na esperança de dar à Terra o que a Terra me deu e onde aprendi poesia pelas palavras e companhia do meu avô e música pelos sons e cores da natureza Acho Vou entregar o microfone, não tem mais nada a dizer Muito obrigado pela vossa presença A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música